Existem coisas na vida, nós fazemos, coisas que nós criamos, que realizamos, sobre as quais a gente não consegue ter a noção de como elas vão se desenrolar, até que ponto vão chegar e as possibilidades que surgirão a partir dali. E a cada dia, eu e cada um de vocês, criamos pequenas coisas que são pernas para o mundo, mas que nós não damos muita bola e deixamos passar. Sem saber que essas pequenas coisas, essas pequenas ideias e projetos poderão se tornar no futuro oportunidades de sermos melhores, de alcançarmos um mundo melhor, de uma forma que traga sentido e significado para a nossa própria existência. E talvez hoje você esteja criando algo para a qual não está dando muita bola, mas que se for bem cuidado, poderá gerar frutos incríveis. Pense sobre isso, é como uma árvore gigantesca com 30, 50 metros de altura. Ela produz sementes pequenas, disformes, até meio feias, praticamente insignificantes para o mundo, na forma como elas estão. Elas são apenas sementes. Mas se forem bem cuidadas, se tiverem espaço adequado, se tiverem o cuidado e zelo que merecem, e se nós mantivermos a paciência de vê-las crescer, cada uma dessas sementes se tornará uma nova árvore gigantesca. E o que não era nada agora é um tesouro em nossas mãos. Comigo foi assim. Eu tinha um sonho de trabalhar com plantas medicinais. E a Paula viu esse potencial em mim. Eu poderia não ter dado a menor bola para essa possibilidade, corrido atrás do que o mundo dizia que era o melhor para mim, que era mais seguro, menos complexo, mais fácil. Eu poderia ser professor de biologia até hoje. Mas a Paula e eu resolvemos pegar uma sementinha que nós tínhamos guardada no bolso. E há sete anos atrás, nós colocamos todo o nosso amor, toda a dedicação, intencionalidade e paciência para que ela se tornasse uma grande árvore. E é isso que é o APS hoje. Uma árvore que gera frutos de transformação na vida de milhões de pessoas pelo mundo afora. E que transformou as nossas vidas de uma maneira grandiosa e impensada até aquele momento. Nós criamos, apostamos, crescemos, aprendemos, construímos e expandimos. No dia 8 de agosto de 2016, eu gravei o primeiro vídeo para um canal que surgia naquele momento. Falei sobre a erva baleeira. E devo dizer que eu me senti meio ridículo fazendo aquilo. Mas a Paula acreditou em mim mais do que eu mesmo poderia acreditar. E com toda a nossa força, a semente que germinou, ela cresceu. E hoje eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa na minha vida que possa me trazer tanta satisfação, felicidade e realização quanto falar sobre plantas medicinais e ensinar as pessoas a usar as plantas medicinais. Juntos, Paula e eu, transformamos diariamente a vida de milhões de pessoas, literalmente. Hoje, sete anos depois daquele primeiro vídeo mal gravado. Já são mais de 2.500 vídeos publicados no YouTube. E nosso canal se tornou a maior enciclopédia em vídeos sobre plantas medicinais do Brasil, talvez do mundo, nesse último ano apenas. Nosso canal chegou a 3.215.000 inscritos. Nós fizemos mais de 230 lives no último ano. Nossos vídeos bateram mais de 66.945.000 visualizações. Nós tivemos novos 400.000 inscritos no último ano. Tudo isso só no último ano. Nossos cursos bateram todos os recordes. Chegamos a uma marca impressionante de 25.750 alunos. São vidas de pessoas que encontraram uma nova razão para viver e continuar a vida. Que tiveram a oportunidade de conhecer o maravilhoso universo das plantas medicinais. E assim puderam sanar suas dores, as dores de suas famílias. São 25.750 verdadeiros autores da própria saúde. Uma legião de verdinhos que carregam a nossa bandeira pelo mundo. Sim, porque esses verdinhos, esses nossos alunos, estão espalhados por 40 países. Claro que o número de pessoas que ainda não é nosso aluno é muito maior. E talvez você seja uma dessas pessoas que acompanha nosso trabalho, que segue nosso canal, assiste live atrás de live e não perde um só conteúdo. Mas que ainda não tomou a decisão de se tornar também membro dessa grande família de autores da própria saúde. Talvez você esteja aqui há anos, mas ainda não tenha se decidido. Ainda não tenha escolhido. Não tenha tido a atitude de escolher as plantas como norte da sua saúde. E eu sei que existem muitos motivos para que você não tenha vindo ainda. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não importa o que aconteça. Não importa a situação que você viva. Não importa a dor que você tenha. Não importa quanto medo você traga dentro de você. Você não está sozinho. E se você está aqui hoje, comemorando comigo o aniversário de sete anos do nosso projeto, é porque existe um motivo maior para estarmos juntos. E eu tenho certeza, mais que absoluta, que esse ano em que nós comemoramos sete anos do APS, será o ano da sua transformação, da sua libertação e da sua saúde. Esse será o ano em que você vai escolher ser autor da sua própria saúde. E nós vamos comemorar juntos. E por você estar aqui apenas acompanhando o nosso projeto, eu te agradeço. Por você assistir as nossas lives e conteúdos e compartilhar com outras pessoas, eu te agradeço. Por você ter acreditado na nossa metodologia e ter se tornado nosso aluno, eu te agradeço. Por você fazer parte da nossa história, eu te agradeço imensamente. Que bom que você está aqui. Porque é por você que nós fazemos o que fazemos. Que criamos o que criamos. Que realizamos o que realizamos. É por você que essa sementinha cresce todos os dias. E se firma com raízes fortes, com tronco firme e frutos maravilhosos. E se você quer conhecer um pouco mais dos frutos que nós geramos até aqui, veja por você mesmo. Qual foi a transformação que o canal Autor da Própria Saúde teve na vida e na saúde de quem acreditou em nossa metodologia. E tem o grande passo de se tornar também um autor da sua própria saúde. Eu digo assim que foi a melhor coisa da minha vida ter te conhecido, né? Assim, agradeço muito a pessoa que me mandou o seu vídeo. Eu acho que se eu não tivesse ido olhar o videozinho, eu não sei como eu estaria hoje. Tanta dor na minha coluna, não sei. Eu acho que estaria terrível, né? Então assim, pra mim foi a melhor coisa que eu fiz, né? E eu indico pra todo mundo, né? Aprenda sobre as plantas, que é a melhor coisa que a gente tem hoje. Conhecer o APS é libertador. Conhecer o APS, entender a proposta, é você deixar de ser escravo de uma rotina de medicamentos que só te prejudica. Quando você entende a proposta, na primeira instância, você precisa experimentar, porque parece que isso daí é conta de fatas. Quando você entende que você toma uma erva que vai ajudar o teu corpo a funcionar, e aquilo dá resultado, e você muda algumas posturas por causa disso, você fala, Que caminho é esse? É o caminho de ser realmente aquele que vai mudar a história da saúde. Aí fui no médico, ah, meu estômago, doutor, tô com problema no estômago, não aguento de dor. Ah, toma o metrazol. E eu falei, não, não pode, não existe isso. Tem que ter outra alternativa. Tem que ter alguma coisa que vai dar jeito nisso. Aí eu peguei e comecei a puxar lá no YouTube. E quem que eu encontrei lá? Daniel Pujaz. Tenho certeza que é isso aqui que vai mudar a minha vida. E vai mudar a minha vida, vai mudar a vida do meu esposo, vai mudar a vida de muita gente. É isso aqui. Sou funcionária pública, trabalho na limpeza, como gari. Me desenvolveu um problema crônico, tendinite, bucite, capsulite adesiva. Levei uns seis meses procurando ajuda médica, não tava conseguindo, tava só piorando. A minha situação piorou tanto que eu não conseguia nem me vestir sozinha. Na minha rua tem uma mulher que chama Luzi Mária. Foi ela que acompanha seu trabalho desde o início. Aí eu comecei assistindo, gostei, me apaixonei. Vi que você fala com conhecimento de causa. Vi que eram coisas assim que não eram difíceis. Muitas coisas que eu já conhecia no dia a dia. Minha mãe usava, minha avó usava. Então, isso me fez ainda mais acreditar que isso era verdade, que podia ser possível isso. Então, eu sabendo lidar em casa com as plantas, com as coisas que eu tenho no meu quintal, ou que seja na geladeira, que tá lá na quitanda, como você fala. Então, não tem explicação. Eu não falava, eu não tinha essa voz. Eu não tinha voz. Então, esse café, ele fez com que eu ficasse assim, voltasse a minha voz. Mas só que eu ainda tinha necessidade de encontrar melhoras de solução pra minha vida, né? Aí, quando eu vi que o café tava envenenando esse resultado, eu comecei a pesquisar coisas naturais, a agregar a minha vida, dar mais valores. Eu continuei buscando no YouTube, até quando eu encontrei o anjo Daniel. Quando eu encontrei o anjo Daniel, aí pronto. Aí, eu anotava tudo e começava a praticar, né? Eu não tenho nem palavra pra descrever como eu me sinto hoje. Eu só sei dizer que eu me sinto como um pássaro que vivia preso, e alguém abriu a gaiola e ele voou. Aí, eu fui vendo os vídeos, aí eu fui falar assim, pô, legal, tem muita informação bem bacana aqui com plantas que eu tenho em casa e que eu gosto de cultivar. Quando eu via os vídeos que eu comecei a ver, ali os relatos me chamou atenção, a Cis, a Alexandra, a Érica, que eu falei, meu, são casos tão difíceis, não é possível que não tenha nada pro meu filho. Eu vou em busca. Mas quem que me proporcionou tudo isso? Foi você, foi a tua equipe. Ninguém se encontra por acaso. Todos estão juntos por um objetivo, e o objetivo era esse, atingir todos nós. E você atingiu cada coração que tá aqui desse lado, cada família, cada marina que tem por aí. Vai atingir tantos Gabriel por aí também. Quantas pessoas que você teve com a tua disposição e a disposição de toda essa equipe aí, levantou de uma cadeira de roda, voltou a andar. Tinha esperança, teve felicidade pra vida, motivação pra viver, mudança de vida. Tinha esperança, teve felicidade pra viver, mudança de vida, 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 mudança de vida. Legenda Adriana Zanotto